Viva Melhor. Programa Manhã na Rio. Bem, queridos ouvintes do programa Manhã na Rio, eu sou Valdemir Cruz, sou psicólogo e esta semana nós estamos conversando um pouco como construir uma melhor autoestima, uma melhor autoconfiança, para, por consequência, termos melhor saúde, saúde mental, saúde emocional, também saúde física. Claro que a saúde mental, com toda certeza, influencia na saúde física. E coloquei como título para a gente começar a conversar hoje, não deixe arrastar o seu problema. Se você tem um problema lá do passado, então é preciso tratar isso, é preciso buscar isso. Se você sofre de baixa autoconfiança ou de baixa autoestima e percebe que isso pode estar relacionado com alguns acontecimentos do passado, resultando em sofrimento prolongado, resultando em infelicidade, não fique parado. Você merece estar bem. Você merece ser feliz. E quando falamos em felicidade aqui, não é aquela felicidade fantasiosa, piegas. Falamos numa felicidade possível, numa felicidade real. Claro que é momentos de felicidade. Ninguém tem uma felicidade completa num planeta de expiação e provas. Num planeta onde há guerras, onde há fomes, onde há dificuldades. Obviamente não estamos falando desse tipo de felicidade. Mas de você estar em paz com você mesmo. E nada melhor para estar em paz como um autoconhecimento. Como eu saber o que está me acontecendo. Como eu saber o que eu penso. Quais são os meus valores. Como eu me comporto diante dos meus valores. Quais são as minhas metas. E para isso eu preciso olhar lá o meu passado. Eu preciso perceber também as minhas dificuldades. Então, só percebendo, eu posso trabalhar, eu posso tratar essas dificuldades. A baixa autoestima, essa baixa autoconfiança, por períodos prolongados, pode predispor ao desenvolvimento de transtornos mentais. E uma vez desenvolvido esse transtorno, ele pode, por sua vez, fazer entrar num ciclo de descendência, de descendente autoestima. Então, mais autoestima, menos autoestima, menos autoestima. E você vai diminuindo, você vai entrando no processo de transtorno do humor ou de transtorno mental, como, por exemplo, a depressão. Quando eu não me valorizo, quando eu sei que não valho nada, quando eu não confio em mim, normalmente eu vou entrar no processo de tristeza, de depressão. Então, é preciso a gente ter cuidado, porque esse processo vai alimentar. É o ciclo vicioso. Uma coisa ruim alimentando, outra coisa ruim. E se eu não quebrar esse ciclo, eu não vou sair disso. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, não conseguimos fazer isso sozinho. Precisamos de ajuda para superar esse período de dificuldades. É como se tivéssemos caído num poço onde as nossas mãos não alcançam a borda. Precisamos de alguém que coloque uma escada, que jogue uma corda, que nos ajude a subir. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente. E claro que não estou sendo aqui negativista, né? Vai acontecer? Não, é só um alerta para os perigos que se pode enfrentar ao não dar a atenção à propagação de uma autoestima diminuída por longos períodos da vida. Muitas pessoas, conheço muita gente, que passa a vida inteira não se valorizando. Está a cair com 60, 70 anos, e ainda achando que a vida não valeu a pena, que a vida foi ruim, que ela não construiu nada, que ela não fez nada, ou que ela fez tudo de errado. É preciso rever tudo isso. Primeiro que não podemos voltá-la no passado para modificar o que fizemos. Já fizemos. O que nós podemos, como dissemos ontem, é ressignificar. Dar um novo significado para um fato passado. Em alguns casos, a baixa autoestima é em si uma característica central do transtorno mental. Por exemplo, como disse, na depressão ou no transtorno de pânico. E é um transtorno, queridos seus ouvintes, tanto a depressão quanto o pânico, difícil, muito difícil. As pessoas sofrem enormemente tanto em um quanto no outro. A depressão, normalmente, a pessoa se encolhe, se fecha, se tranca, não se comunica, não fala com ninguém. E, às vezes, desleixa-se com a própria higiene, com a própria alimentação. E uma coisa que a gente precisa alertar. 15% dos deprimidos graves tentam suicídio. Isso é muito grave. Nós vivemos uma epidemia de suicídio, infelizmente. É claro que isso não é divulgado, isso não é falado. A mídia não propaga. E não estamos aqui fazendo propaganda de suicídio, não. Estamos alertando para está doente? Busque ajuda. Está se sentindo com menos-valia? Está se sentindo pior do que os outros? Está não acreditando em você? Não confiando em você? Busque ajuda. Porque essa autoestima baixa por muito tempo gera transtorno, como disse, depressão, como de transtorno de pânico. E quem já sofreu transtorno do pânico, ou quem sofre, sabe do que eu estou falando. Sabe do quanto é difícil superar as dificuldades. A pessoa acaba se trancando, ela se prendendo, ela se prende. Ela não sai daquela sua zona de conforto. Então, se ela sair, que é embora de uma casa, por exemplo, se for até o portão, ela imagina que ela vai morrer e não vai ter ninguém ali para socorrê-la. É muito difícil. Quem mora num apartamento, às vezes, não sai do apartamento. Conheço pessoas que passaram anos trancadas num apartamento sem sair, sem abrir a porta. E, claro que ninguém, como diz aí a brincadeira dessa pessoa, ninguém merece isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado para a gente não entrar nesse tipo de situação. Ela prolongada, como disse, geralmente, as pessoas com esse estado de espírito, geralmente veem o mundo como lugar hostil e se percebem como vítimas. No caso dos deprimidos, especialmente, se o mundo não é como eu quero, se o mundo não me dá a resposta que eu quero, então eu também não quero esse mundo. É claro que isso não é elaborado racionalmente. As pessoas não pensam assim. Isso é um processo inconsciente, mas é isso que gera esse processo de depressão, uma insatisfação. E claro que uma baixa autoestima por N motivos pode gerar depressão e aí pode gerar todo esse transtorno. Então, como resultado dessa situação, elas se sentem relutantes em expressar e afirmar-se, fazendo com que perca algumas experiências e oportunidades significativas, podendo ainda se sentir impotentes para mudar as coisas que atrapalham sua vida. Tudo isso contribui para a construção de uma espiral descendente da autoconfiança e da autoestima. E nós precisamos construir uma espiral ascendente. E nós estamos falando aqui do mundo de Poliana, não é essa a ideia? A ideia é dentro da nossa realidade, dentro das dificuldades que o país atravessa, que nós atravessamos, que o mundo atravessa, podermos ter uma certa qualidade de vida. E podemos ter, querido ouvinte, com toda certeza podemos ter. Basta que busquemos, basta que acreditemos e basta que confiemos em nós mesmos. Obviamente não podemos fazer tudo isso sozinho, mas buscando ajuda, uma ajuda profissional, uma ajuda espiritual, ajuda de Deus, para quem acredita em Deus, com toda certeza são bons instrumentos para nos ajudar. A gente está fechando aqui hoje, terça-feira, amanhã quarta voltaremos para conversar um pouco mais sobre esse tema. Um abraço, até amanhã.